Olá meninas, tudo bem com vocês? A nossa aulinha da semana é sobre barrados falsos. Hoje nós vamos fazer um barrado em cima de um barrado de tecido. Vai ficar como uma transparência em cima do barrado de tecido. Eu tinha já uma toalhinha pronta, com a barrinha simples, sem babadinha, sem nada, só a barrinha, tecidinho plano e depois eu risquei um desenho em cima desse barradinho aqui e eu fiz uma transparência. Vou mostrar para vocês como que ficou. A gente transfere com o carbono tranquilo em cima, tá? Eu tinha essa barrinha de tecidinho já com frutinha. A única coisa que eu usei foi a tinta predominante. Aqui no meu caso foi o verde, o verde musgo, que é a cor mais predominante. Se por acaso fosse uma barrinha de estampinha assim, por exemplo essa daqui, eu iria usar um carminho ou um púrpura ou um rosa escuro para fazer essa transparência. Só esse tom que eu usei e o branco. Vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu deixei uma barrinha aqui para terminar, para mostrar para vocês como é fácil. Barrinha simples, né? Tecidinho plano, só coloquei um viés aqui e peguei um pincelzinho, o número 10, esse aqui é o número 6 e uma broxinha. Pode ser, se não tiver, é um pincelzinho pituar, pode ser um pincelzinho desse que é maior para fazer a parte da luz. Só peguei um pouquinho do diluente para tinta. A minha tinta estava muito grossa, ó. Vou ver se eu mostro aqui bem pertinho aqui. Simplesmente tu contorna, ó, contorna o desenho. Essa parte aqui, ó, que é a parte da dobra de cima, ela vai ficar mais clara, tá? Então, vou fazer o escuro para essa parte aqui de dentro. Aqui no meio também, que é a partezinha da dobra do tecido. Ó, escurece. Essa parte aqui, ó, aqui é para fora e aqui é para fora também, para lá, ao contrário. Só coloco, eu não vou até no final, tá? Só até um pouco a mais do meio, ó, e faço uma sombra. Olha, o mesmo tom que eu estou usando aqui é o mesmo tom do que predomina aqui o meu tecido, ó. Vou contornar, tampar bem. Eu fiz um desenho bem forte para vocês enxergar, mas não precisa fazer tão forte, tá? Pode fazer, não fazer tanta pressão na hora que for transferir o desenho, para não... Para não ficar tão marcado assim. Essa parte aqui do centro eu vou dar uma sombra também. Essa parte da sombra já tá pronta, tranquilo. Vou pegar um pouquinho do branco, só vou limpar um pouquinho do pincel, não precisa nem lavar. E eu vou dar uma luzinha aqui nessa ponta. Aí eu dou uma luz aqui e aqui, ó. Ó, eu pego a tinta. Eu não vou pegar a tinta direto assim com excesso e colocar. Eu primeiro eu espalho, ó. Espalho na toda a seda, depois que eu venho com um pincelzinho em pé, em círculo, dando uma luz. A mesma coisa se eu for fazer com o pituar. Eu vou pegar a tinta, ó, e eu vou espalhar para depois dar a luz. Com o pituar, esse processo aqui fica bem mais tranquilo, bem mais fácil, tá? E pronto. Viu que facinho? Essa é uma técnica bem fácil de fazer e olha só o efeito que dá. Parece que tem um filózinho, né? Uma... Um... Ai! Aquilo é um tecidinho levezinho. Uma seda por cima. Legal que fica, né? Dá para fazer com estapi. Eu fiz com essa daqui porque já estava pronta a minha barrinha. Mas pode fazer com qualquer tecidinho de estapi. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.